Saudações Netbebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e uma notícia para nós que jogamos Fortnite quase diariamente ou diariamente, a temporada 3 do capítulo 2 só vai chegar agora dia 11 de junho de 2020 portanto pessoal, pois é, e se vocês já repararam ali no contador, na contagem decrescente para o evento, também foram adicionados mais 6 dias portanto estamos a 8 dias, quase 9 dias depois do evento ao vivo que vai então comatar os acontecimentos na ilha entre a equipa Spectro e a equipa Sombra O que é que acontece? Epic Games decidiu que o evento foi a dia de uma semana e a nova temporada 2 se calhar porque Valorant sai dia 2 de junho, se calhar porque a nova season de Warzone Call of Duty Modern Warfare sai dia 3, quiçá haja problemas que o evento ao vivo, ou quiçá devido ao Covid-19 estejam com falta de pessoal para todos os eventos que estejam a acontecer no jogo, incluindo o novo torneio do Ninja, que vai acontecer até Julho, Maio, Julho várias etapas com dinheiro em jogo portanto, se estiverem interessados podem participar, vejam só as regras e pronto temos então aqui as novidades e vamos então à loja de itens para o dia 28 de Maio de 2020 o que é que nós temos aqui? temos então aqui a Truvajeta Truvijareta, ok já cá estava temos também o símbolo sombrio também já cá estava bombardeira sombria com a mochila sombria também já cá estava portanto, nada de novo temos então aqui o Glup que é uma skin para armas e veículos também já cá estava 300 V-Bucks temos também o Vira-Viradão que este grande personagem além do pantão Glup como vocês querem chamar presente desde o capítulo 2 temporada 1 que também está presente 500 V-Bucks fica acessível temos também esta picareta virareta dupla que este som muito nice basicamente temos aqui também a grande perita em reconhecimento que ficou mais uma vez na loja, né? toca a esbanjar V-Bucks porque pode não voltar esta skin, não é? mas pronto fora isso temos aqui a sombra oculta novidade então realmente nesta loja com as asas sombrias é uma skin de porreira não se vê cara curto estas skins temos um I'm a Kitty I'm a Kitty I'm a Kitty I'm a Cat porcar se curte com esta música eles fazem remix muito bons e este o Gato Marombando está muito fixe 200 V-Bucks que está acessível e é uma música muito fixe para tocar no lobby enquanto vocês estão à espera do vosso esquadrão chegue temos o twist um gesto um emote que se considera raro 500 V-Bucks sem paulo em reais não sei temos o Divergente ok no seguinte também o Mercenário o Dare claro que temos a máscara por causa do Covid temos o Arraso muito nice está fixe temos o Temática 14 e se reproduzirmos novamente ah não é este mas era aquele que mostrava vários sticks mas não este é sempre igual Temporada 4 quando o jogo tinha aquela temática dos heróis dos vilões e não passava apenas de um filme mas foi a primeira season em que houve um evento ao vivo e quando o Fortnite começou a levar boost realmente na indústria dos videojogos como o jogo mais jogado o jogo mais lucrativo e o primeiro com eventos ao vivo com alterações em tempo real no mapa no gameplay etc é para isso que houve também as atualizações quase semanais continuamos aqui com o Renegado Sombra portanto com uma mochila também da explosão esta skin tem 4 estilos portanto tem o estilo assim e tem o estilo assim de mais tapado e também tem aqui uma versão como se fosse então da equipa Spectre portanto são 3, 5 multiplicando são vários estilos que esta skin tem e custa apenas 1500 febugs é uma skin a não perder então temos as ofertas especiais temos o diário que foi o que realmente mudou nesta loja e temos o destaque que já cá estava desde a loja anterior portanto se comprar alguma coisa nesta loja não se esqueçam de usar o código netweb acredito que desde já a vossa ajuda para mim e para o canal não tenho colocado as lojas mas tenho as feito realmente tenho cá o miúdo e por mim está ele por mim que tudo por mim que tudo mesmo não me interessa portanto é claro que os vídeos são metidos mas primeiro está ele espero que compreenda quem não compreende nem quer saber mas pronto temos então aqui a loja para o dia 28 de 5 de 2020 espero que esteja tudo bem estamos quase a entrar então no novo fim de semana e com estes semanas de prolongação vamos ter XP dobrar vamos ter fim de semana de XP se calhar desafios da congregação e então a Epic émos a deixar o Fortnite longe das viradas de skins e lançamentos de jogos free to play que deram bastante destaque na Twitch ainda em fase beta será essa a verdadeira razão? nunca se sabe mas com a Epic Games eles jogam sempre o seguro é claro que Fortnite teria o destaque que teria numa virada de season com tanta coisa a acontecer na indústria dos videojogos eu sou o NetWeb espero que esteja tudo bem realmente mais uma vez com vocês curtam joguem façam o que quiserem subscrevam partilhem comentem e sobretudo razem NetWeb resolve